Salve Deus, salve Deus meus irmãos e meus mestres Vamos a partir deste instante entrar em sintonia com o ministro Alganor Que tem uma mensagem para todos nós Salve Deus Graças a Deus Graças a Deus Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo Graças a Deus Em primeiro lugar Esse ministro quer agradecer A cada um que se faz presente a essa casa do Pai Seta Branca no dia de hoje Por estar aqui presente para a realização desse trabalho Para que esse ministro possa ter chegado e trazido a sua mensagem Trazido a sua bênção em Cristo Jesus Para que assim essas energias daqui também possa direcionar A todos os mundos, a todos os universos A todas as necessidades Leve vossas mentes aos hospitais Para que essas energias possam se fazer presente Aqueles que necessitam, que se encontram no leito de dor Leve a mente daqueles irmãos Que por um motivo ou por outro não podem chegar até aqui Mas com todo o amor e com todo o carinho Essas energias possam chegar até eles Em Cristo Jesus e graças a Deus Em nome de nosso Senhor Jesus Cristo E do Pai Seta Branca E de minha parte ministro Alganor Agradeço também As ninfas que se empenharam Para arrumar e preparar a casa Para receber este ministro no dia de hoje Em Cristo Jesus e graças a Deus Graças a Deus Foi um gesto simples Mas visto com muito amor pela espiritualidade maior Em Cristo Jesus e graças a Deus Sei que tem muitos Que tinham desejo de estar aqui presente também Para participar Mas foram impossibilitados Dentro de suas condições Dentro de suas necessidades Em Cristo Jesus e graças a Deus Por isso Esse ministro também faz o agradecimento em conjunto A todos os que estão aqui Porque isso é dar as mãos Cada um fazendo uma pequena parte Faz-se muito E o trabalho se realiza em Cristo Jesus E graças a Deus Que isso Deus Pai Todo-Poderoso Que estivesse todos aqui nos dias de hoje E muitos eram para ter chegado E não chegaram Dentro de vossas necessidades Como esse ministro já falou Em Cristo Jesus e graças a Deus Mas que essas energias Possam chegar até eles Possam chegar a todos os jaguares Em Cristo Jesus e graças a Deus Que essas energias possam fazer presente em vossos corações Em vossos lares Em vossos familiares Possa proteger De tudo aquilo que há de ruim Que está a circular esse mundo em Cristo Jesus e graças a Deus Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo Graças a Deus Esse ministro Esse ministro Em nome de toda a curte que me acompanha De toda a espiritualidade que está aqui presente nessa bendita hora Agradece a cada um de vocês em Cristo Jesus e graças a Deus Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo Graças a Deus Graças a Deus Graças a Deus meus irmãos e meus mestres Mais um dia Mais uma benção do nosso grandioso ministro Alganor Que O mais importante Quando nosso pai Quando nosso querido ministro Vem em terra É justamente deixar essa benção Deixar essa palinha Que simboliza A sua chegada A palinha na verdade É o símbolo De Pai Ceta Branca É o símbolo Da tribo indígena Da tribo de Pai Ceta Branca É uma lembrança Que os ministros também deixam Para que a gente Leve um pouco Para casa A energia Do nosso ministro A energia Do nosso querido e amado Pai Ceta Branca Que todos possam ir Voltar para as suas casas Com essa benção no coração Que ela também chegue Como já disse o nosso ministro A todos aqueles Que por algum motivo Não pôde estar presente no dia de hoje Graças a Deus Salve Deus Obrigado 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 O que é isso?